Vamos utilizar o chantilinho pra fazer um bolo bem lindo. Já começo batendo aqui o meu chantilinho, que é somente misturar água bem gelada com o pote chantilinho mix e já vai ter esse resultado incrível. Escolhi fazer esse bolo em tons de nude e aí eu já escolhi a nova coleção de corante soft gel da mix pra fazer essas cores incríveis que eu vou usar. Eu tô usando aí na base o MP02. Depois de aplicar meu chantilinho no bolo, aliso e aí eu faço uma texturazinha com os palitos. Olha só como fica legal. Utilizando mais três corantes dessa nova linha de tons de pele pra eu fazer esse meu bolo nude, eu vou utilizar aqui pra colorir as cores das minhas flores. Então eu usei o MP03, MP05 e MP06. E agora eu venho com meu bico pétala 104 e vou aqui, ó, fazendo umas florzinhas de vários tons nessa lateral. Para finalizar os detalhes mais fofos desse bolo, uso aqui, ó, o pó veludado amarelo caramelo de lú com álcool de cereal. E eu vou pintando as bordinhas de algumas flores e essas bolinhas que eu fiz também. Olha como ficou um resultado incrível. Lembrando que pra fazer esse bolo eu usei quatro dos seis tons de peles que a Mix lançou aí nessa nova linha Soft Gel, tá? Espero que vocês gostem.